Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri é que nós temos que fazer isso. Nosso hospital, Dr. Matheus Jôs. Osso, nós temos que fazer isso. Então, Dr. Jôs, Apesar o Dr. Jôs, Apesar a Cidade da Cidade da Cidade do Dr. Jôs, Dr. Jôs, Apesar a Cidade da Cidade. Dr. Jôs, Dr. Jôs, Dr. O Diante da Cidade da Cidade, Dr. Jôs, Dr. Horne Rgeti. E aí, Dr. Jôs, Dr. Jôs, Como linfoma? Então, a recta-arbutão tem um grande grupo de doenças. Leukemia, linfoma e multiple myeloma. Leukemia, linfoma e multiple myeloma. Leukemia, linfoma e multiple myeloma. Linfoma, linfoma e multiple myeloma. Linfoma e multiple myeloma, It covers also the bun, Acute, chronic leukemia. Acute he has myeloid leukemia. Acute lymphoblastia it matters. CPT has Linfoma, Lymphoma reinisters as Lymphoma, Otherちゃings as b lymphoma, lot DR. Agora, senhor, adeus olhe, onde há o que é o que é o que é? Como formam essa lymformes, cada uma forma ou cada um, cada uma forma. Eu acho que é um problema com a maturidade, o que é a lympo? Então, normalmente, nós temos uma pessoa que tem um paciente com um tipo de doença. Quando temos um tipo de doença, nós temos um tipo de doença em um tipo de doença. Então, os pacientes, os pacientes, as pacientes, os pacientes, os pacientes, os pacientes, a chameleza, não só isso, isso seja bem claro, então a biopaização, a testão, a chameleza, a chameleza, tem que tá ligar com a chameleza, e aí que vai lhe dar um fracoalho a chameleza. A chameleza, ele foi um fracoalho, Ele também está no mundo. Mas a pessoa pode ter sido a linfoma. Mas o Dr. Parno, como ele estava aqui, a gente estava no ser como ele. Ele estava em um grande. Ele estava em casa. Como é que ele estava em casa? Como é que ele estava em casa? Em casa em casa, nós temos em casa com os caras. Mas nós temos em casa. Então, quando ele estava em casa, temos em casa com o glócuos. Nós temos em casa. Uma vez mais um pouquinho mais de dois anos, normalmente temos uma lindos. Um tempo mais um dia mais um dia em dia em dia em dia, nós temos uma lindos. À partir de 60 anos, temos uma lindos. mais uma lindos. Até aí, hoje, sempre estamos em dia. No momento, nós não vamos fazer o ensino com esses caras. Como é que é que é a gente quer dizer que é um país que é uma igreja? Por isso que você acha que é um país que é um país que é um país que é um país que é um país. Porque, a partir dessa história, nós vamos falar sobre os problemas com a diferença de que os problemas. Nós temos as coisas que nós temos como um hábito de morrer, que tem o que é um desfilecimento de leitura, que tem o que é um dos químico em que são os daqueles, que são os que são. Então, a gente tem que fazer uma doença e a gente tem que fazer uma doença e a gente tem que fazer uma doença. um E aí E aí E aí eles foram testando um, quando o caso eles estão fazendo um o sábio, segundo há de fazer o caso. Então, quando estávamos na maioria dos primeiros, nós temos uma informação sobre o Marie Arias. Na parte de nós, temos um exemplo para a situação que temos um exemplo dos pontos, um lágrima é um exemplo da radiação? Por que não, Você não pode ter passado a developing a sua vida? O que você pode ter uma doença? Nosso que temos... Enceramento noínio é a doença. Por isso, primeiro... Mamo-grama? Não, não. Vamos fazer bem com a doença de uma doença. O sujeito é a doença. Vamos fazer com o sombra. Vocês vamos fazer com a doença de uma doença. para fazer a siaparela? Quando eu fico com a paciência, pessoas whom vocês precisam levar em um caso quando você tem um caso, até a partir das cumprida, eu gosto de fazer a lucemia ou linfoma, quando eu passei a doença de secundaria. Isso é certo, mas que todos vocês acham, quando eles foram colocados a lucemia. Agora é uma questão de diagnóstico, essa questão de radiotes Eu já falei, Então, o que você já está fazendo? Nós não somos muito primos. Mas isso é um problema. Muito bem. Então, nós temos uma doença em uma doença como uma doença em dia. Nós temos um problema para criar uma doença em dia. Então, nós precisamos fazer uma doença em dia. Mas, nós não podemos fazer uma doença em dia. Mas, nós temos uma doença em dia. Nós temos uma doença em dia. E isso é uma doença em dia. Agora, vamos falar em dia em dia. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Comprar as cancela. Bem, eu quero falar isso. Comprar as coisas do imiturais, com a急 de crescimento. Mas com as coisas, com os números e as coisas, com os números e a total de pessoas. com os céus novos. Mas, com o resto de pessoas novos. Não funciona mais. Não há algumas coisas que existem para outros. Empezamos com a hemoglobina. Empezamos com a cheira, a colarca, a palestra e a palestra. Empezamos com a platelet. Tem uma pelea que tem um problema. Empezamos com a pelea. Empezamos com a pele. Empezamos com a pele. Mas, no poder, a gente tem a pele de tronco, no poder de tronco, no poder de tronco, no poder de tronco. Mas, no poder de tronco, isso é um caso de qualquer forma, que seja leuciemia. Isso é uma doença as pessoas, que são os jovens, que são os jovens. Se for com os jovens, que são os jovens, que são os jovens. Eles são as suas próprias doenças, que são as suas funções. Em relação aos que as cidadas e as sintomas e a pessoa. E tipo de descobertura ou de descobertura ou de descobertura. E tipo de coisa que há um dia mais um dia em que não são os quebrou. Os quebrou as pessoas morreram. A gente não tem uma coisa que as linfos não tem. Mas não é como se torna a cemça. Não tem um tempo que é a cemça. Então, a gente tem que fazer isso. Palapidum, kidney functions, damaged dieting, creatin, calcithin, calcithin, etc. Isso é o side-effects que os pacientes. Aqui está o que acontece? Onde está o diagnóstico? Onde está o tratamento? Onde está o tratamento? Diagnóstico? Emocional. Onde está o tratamento? Onde está, o tratamento de alguns casos de tratamento emocüe, que o tratamento estaciona é um tratamento de tratamento, o tratamento está mudando com a periferous smear e test. Isso foi por uma doença médica. Se inscreva no canal e assistiu no nosso canal e assistiu no nosso canal. E aí, ela me ajuda a canal e assistiu no nosso canal e assistiu no canal. E aí, a gente vai fazer isso, que não é? É só assim que a gente vai fazer o vídeo. Vamos fazer isso, porque temos que fazer um teste para a cura de clínicas para fazer isso. Como eu falei, eu fiz uma pergunta para a cura de clínicas que eu tenho. Então, o tipo de testo é umただado com o opê para a cura e analista. Nós fizemos uma anestesia com a local anestesia. Nós fizemos uma procedura de 15 a 20 minutos. Nós fizemos uma testagem de bondmire. Nós fizemos 2 testes. Aceration. Nós fizemos isso. Nós fizemos um tratamento. Cytogenetic, moleculares. Nós fizemos isso. Isso também. Isso também é que assinamos muitos fatores e outros tipos de fibrosoambrados. Nós fizemos um tratamento que nós fizemos um tratamento para os carroses e fibrosoambrados. Os carroses e fibrosoambrados e perdiamos. Nós fizemos uma consultada com o limite. As análises do limpo nôde, nós temos que testarmos o limpo nôde de limpo nôde. Assim, vamos testarmos o limpo nôde de limpo nôde de limpo nôde. A parte de limpo nôde, eles testarmos o limpo nôde de limpo nôde. Mas o limpo nôde, eles testarammos o IHC, a Immuno-Histochemistry. a testar. Agora, nós confirmamos a qual a limpo a limpo a limpo. Nós confirmamos a limpo 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 a limpo. Isso deve ser muito importante para a tratamento de tratamento. Vamos ver sobre o sede de informações. O que temos que fazer tessas testes. Quando a gente tem uma estudante de blood test, a gente tem uma testa como ESR. A gente tem uma estudante de ESR. Então, a gente tem um estudante de ESR. A gente tem um estudante de 100 mil horas. então, realmente, é oفسado, é isso que nós também pegamos. Então, eles elaboraram um pouco por causa disso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá vamos lá. Nós vamos lá, podemos fazer uma questão de proteína de nutrientes, na outra vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer isso. Eu faço uma pesquisa para nós. Nós temos que fazer lesões na bolsa. E assim que nós vamos fazer isso. Dr. Staging, o que está em Staging? Como está em Staging? Como está em Staging? A gente tem a atenção para que os pacientes, mas não está em Staging solid malignos. Não está em Staging. Não está em Staging. Não está em Staging. Todos os dias estão em Staging. O que é o que é a gente fala que nós temos que fazer com o caso do Staging, o que é o Lymph-Omico. Se temos que ter que pegar o Lymph-Omico, o que é que é o Lymph-Omico, É o caso de que seja totalmente diferente da solid malignancies. Se trata da uma forma de abasso. Mas não tem nenhuma forma de que eles são alunos. Os alunos têm que ser alunos e alunos. Não tem como a Lymph-Omico, que são as treatmentes? Pessoal, as nossas pessoas, o que são as inserções que são, são como o tratamento de uma doença da doença, são os medicamentos e que não tem uma doença. É que nós não temos que ter um tratamento para que as crianças. Não fazemos o que fazer o que temos para fazer uma biopsy. Quando eles chegam no fito com a linfoma, obstrução e angina, nós ajudamos no surgery. Ou seja, nos fazem a chemotherapy. A lei é a doença em acúte fase, nós mesmos agressivamente o tratamento. Mas, para a semana, nós nos vamos assumir um pouco a tristeza. Quando nós nos conhecemos um pouco a tristeza. para que o que nós estamos nos darmos. Então, nós nos darmos no momento para fazer o tratamento. No ano passado, nós nos assumimos que nós estamos nos controlando. Nós estamos indo para uma fase de consolidation. Por isso, não há controle. Isso não há um paciente casos. Não há paciente, não há paciente. Não há paciente, não há paciente casos. Nós estamos oferecendo um tratamento de consolidation. que está oferecendo a Stem Cell Transpandida. Então, se você quiser ver com a Pralipidum, a Pralipidum é uma lheira que é um tratamento de cronica e lheira que é um tratamento de cabal. Quando a Pralipidum tem um tratamento de cronica em uma fase de imateria, nós temos um tratamento de imateria, e nós temos um tratamento de ser um tratamento de ser tratado. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. slides we olhando para os primos. Depois disso, a gente já terceira a Hemotherapy, o UCR. Então é diferente de ocho mais longe, a preparada com um forte penteado. A gente já começou a fazer o T-Ura prova. A gente foi um tratado de prestecynse que teve que controlá-se lembro, e que deixou ela um tratado como Stem Cell transplant. O Dr. Paraneu, a gente está fazendo isso de quebra a polícia descanso. Não, então você é um tratado de ser tratados de casa. . . . Como se você pode fazer com a transplante? Ou seja, pode fazer isso não se aproximar para cada pessoa. Ou seja, estamos fazendo a stem cell therapy. Como se chamamos dezę o que nós chamamos. Como dizemos, temos uma doença que é uma doença que fazemos. Ou seja, isso é? Ou seja, pela forma de terapia? Porque a stem cell therapy, por exemplo, podemos fazer isso. Por exemplo, a bone marrow é a transplante. Por exemplo, nós estamos fazendo isso. Por isso, nós usamos com a primeira coisa. Nós estamos fazendo sempre a primeira coisa para que os stem cells. Nós falamos que temos white cells, RBC, etc. Então, essa doença é uma doença em uma doença. Então, nós não conseguimos fazer isso. Agora, não há nada que fazer com a química. Então, em uma doença em uma doença em uma doença em uma doença em uma doença. amém e que fizemos o tratamento e fizemos as plantas. Então, aqui há também no seu trabalho. O primeiro é a nova alhexia e a nova autologista. Para que nós pegamos a segunda oposição, o nosso donor, vamos fazer orgãosаемos que nós pegamos a capacidade de alhexia. nesse sentido, a autologista é a nossa testem cell. Então, ele tem que fazer orgãos e autologista. E para que nós pegamos a combinação, Isto porque estávamos fazendo o processo de que é o que estamos praticando com a língua que estávamos na área de uma área de estabilidade de uma área de um tipo de Se inscreva no nosso canal. Agora em um ano de uma chance, nós particulares estamos indo ao longo daquilo. Agora em um ano que temos a doença infecções para que nos estão pegando um novo ano que o nosso corpo tem que nasce em cיות. do que fazeremos que a gente no entram o Leukemia é o nosso leque. Que a gente não faz a gente no entram no entram. Então, devemos nos manifestar a nossa doença e temos no entram. Mas por isso. Por isso, no tema tratamento, como fazer o que a gente vai fazer esse loco? A gente vai fazer o que a gente vai fazer? A gente vai ter que usar a gente, Mas o Deputado do Leukemia, eles vão ter uma distância de sugestão para fazer o mato. Mas o que fazemos sugestão para fazer o tipo de tableta, ele vai ter que ver com a gente. Enfim caso, o que está a nigrar em uma forma de lhequeenia, se deixarem em face com as face com a tablet a tablet, os eles têm que liberar seu corpo principalmente, e os nossos pacifistes vêm pulso da lhequeenia. Tem que liberar usa o corpo de lhequeenia. Os limpo-mãos são como como lhequeenia as ovumas. Eles são os limpo-mãos, limpo-mãos ou com que tem que ter mais ou menos uma palavra para a saúde do corpo. Então, vamos dizer que a gente tem que fazer isso, A estação é uma operação do quanto a gente quer A gente quer ver isso Algumas tratam o quanto tempo para chegar a gente O caso é uma pessoa que pode quebrava a completar a gerçekten cura Algumas, Katharina e Anuel Casino'ta acúrdica é uma pessoa que não hAdelante do Adelante a justizante E ainda por um habrá uma cor至ente A qualquer um alcalde do O diagnóstico de Anuel com o paciente Encontramos o paciente Então, vamos lá, vamos lá. a gente tem um curativo potencial a gente tem um a gente tem um 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 Tchau. Em vez em tirar uma vez que isso também fará a prevenção para pesquisarmos, antes de ter rendimento para a primeira vez conduz um alivamento ou até o problema de ter um alivamento. Ok, por isso, nós guardamos em um alivamento ou em alivamento ou em alivamento ou alivamento, a primeira não tem uma prevenção nosesses que vamos fazer uma primeira coisa para fazer isso. Às vezes, temos que ter uma forma de uma forma de ser que não tem uma forma de uma coragem, uma forma de um alivamento ou um alivamento. com a vaca de HIV, com a vaca de HIV ou a vaca de HIV, com a vaca de HIV, com a vaca de HIV e com a polícia. Então, tudo bem. Agora, se você se comportar com a vaca de HIV, com a vaca de HIV, com a vaca de HIV, Oral Hygiene. Isso é uma coisa que nós ainda estamos falando sobre isso. Mas quando a gente vem com a Covid, a gente não tem um problema. A gente não tem um problema. Porque quando a gente tem um problema com a Covid, a gente tem um relax. A gente tem um problema com a gente. A gente tem um problema com a gente. Especialmente a gente já está fazendo com a doença, mas nós estamos fazendo a doença também com a doença também. Então, a população é muito importante para criar doença, pois temos que fazer doença também com doença também. Então, não vamos, é claro que nós estamos fazendo o que é melhor que nós estamos fazendo a fazer doença também, porque nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Por isso, as pessoas estão em um paciente, e também estão fazendo uma boa saúde, Então, nos случamos, nós temos que fazer a doença de doença. Hoje, nós temos que fazer uma questão com os pacientes de doença. Como uma doença de doença, eles não têm a doença. Eles têm a ver a vacina. Porque quando a doença, que é isso, nós temos que fazer a doença. Foi um tipo de doença. Mas, existem muitos casos. E temos que fazer uma doença de doença. E temos que fazer uma doença de doença. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto